Por que o Acatu está aqui numa mesa falando de resíduos sólidos? Se o objetivo da ONG é falar do consumo consciente? Porque tem absolutamente tudo a ver. O ato do consumo, o processo de consumo, ele não se esgota quando a gente escolhe um determinado produto na feira, no supermercado, ou na loja, na concessionária de carro, na loja de celular ou na loja de roupa. O processo de consumo, ele começa quando a gente pensa no que consumir. Quando a gente pensa que está precisando de alguma coisa ou quando a gente começa a se seduzir pela publicidade que faz a gente acreditar que a gente está precisando de alguma coisa. E a gente vai planejar aquela coisa ou aquele serviço que a gente quer comprar ou consumir, vai pensar de quem comprar, como comprar, como usar e lá no final como descartar. Então o descarte é uma etapa absolutamente importante do processo de consumo. É uma área que o Acatu estuda, participa e é por isso que a gente quer chamar a atenção e destacar a importância da aprovação dessa nova lei, dessa lei federal, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então eu queria pontuar algumas coisas para a gente comentar, sempre do ponto de vista do consumidor, porque é o objeto do Acatu, é a área que o Acatu milita, que é pelo consumo consciente. A gente chama a atenção que o consumidor, ele tem um enorme poder para civilizar o mercado e civilizar o Estado. Ele pode melhorar a nossa vida nas cidades, no campo, na sociedade civil, com o poder transformador que ele tem praticando o consumo consciente. Porque em última análise, as fornecedoras de serviços e as produtoras de bens e produtos o fazem para quem? Para nós, consumidores. Para nós, cidadãos. Então se a gente for cada vez mais consciente nesses nossos atos de compra e cada vez mais exigente com quem nos fornece esses produtos e esses serviços, a gente pode fazer com que esses fornecedores melhorem tanto o produto como o serviço, como melhorem a cadeia produtiva. E o consumidor pode começar fazendo já algumas coisas na vida dele. Então, com a lei, a nova lei de resíduos sólidos, o que pode fazer o consumidor? Eu anotei aqui na minha colinha, para ajudar a lembrar, que ele pode fazer três verbos. O primeiro deles é fazer mesmo, mobilizar. O segundo, cobrar, cobrar e cobrar. E o terceiro, alargar os limites. A melhor solução é a separação na origem. Ou seja, lá no seu escritório tem uma lata com um saco preto, onde você joga o resto do lanche que você comeu, onde você joga aquilo que não é reciclável, os sacos dos banheiros. Você joga o papel ali, a faxineira depois recolhe tudo que está num saco preto, põe em outro saco preto, agora não sei se vai usar saco ou não sabe, mas até agora é um saco preto. E isso é lixo, vai para o lixo. O que é reciclável? Pode estar numa coisa de papelão, pode estar numa caixa de isopor, onde for. O reciclável é limpo. E isso já vai separado lá para baixo. Bom, o volume é enorme. Então, nós começamos a ter prensas, picotadoras, né? E hoje nós temos lá uma central de coleta seletiva. Bom, isso são 20 anos de experiência. Nós somos visitados constantemente. O conjunto nacional é uma referência. E vocês estão todos convidados. A Mônica está aqui, o meu pessoal está aqui. É a hora que vocês quiserem. Venham conhecer esse nosso trabalho aqui, que deu resultado. Mesmo assim, nós temos que descer o lixo três ou quatro vezes por dia, através dos elevadores. Quer dizer, o lixo custa muito caro. Custa muito caro. Ninguém tem a ilusão de que o reciclável paga o trabalho da coleta. Eu digo isso pelo tamanho do conjunto nacional. Nós gastamos, nós separamos aqui, mais ou menos, sem triagem, uns 15% de volume de reciclável, né? O que sobra? Nós temos que pagar para ir para um aterro sanitário. Custa 10 a 12 mil reais por mês levar o lixo embora. Metade é o frete, quanto custa para levar. E metade é a taxa do aterro. Ou seja, o aterro recebe, ganha para trabalhar com aquilo, né? Existe uma indústria, uma empresa também, nos aterros. Eu acho legítimo. E acho que as pessoas que trabalham têm que ser tratadas com dignidade. Bom, aí isso foi crescendo. E, aos 10 anos atrás, eu imaginei que a gente poderia transformar o reciclável em decoração de Natal. Por quê? Porque custava uma árvore de Natal, uma locação de uma árvore, em 99, uma árvore de Natal daquelas, cheia de neve, com boneco de neve com cachecol, né? Tudo que a gente tem aqui no Brasil no Natal é bastante neve, frio, né? Custava 16 mil reais de locação. Eu fiquei muito irritada e falei, vamos começar a fazer uma decoração de Natal mais brasileira. E, a primeira vez, trouxe os figureiros de Taubaté. E fizemos tudo em papel machê, foi uma novidade, um estranhamento. E, no outro ano, começamos a fazer o Natal, a decoração de Natal com reciclável. Trouxemos o Silvio Galvão, que é um artista extremamente criativo. E começamos a fazer a decoração com o lixo, na Avenida Paulista. Acho que isso foi uma ousadia muito grande. Hoje virou moda, né? A gente precisa que o consumidor, ele se engaje nesse movimento de consumo consciente e ele se engaje nesse cuidado dos resíduos, pelo que foi apontado aqui. A filma e aqui o conjunto nacional são um exemplo. Mas a gente não pode ter exemplos isolados, pontuais, num bairro em São Paulo, num outro bairro em Curitiba, um outro exemplo em Belém do Pará, numa cidade no interior do Rio de Janeiro. A gente precisa que isso seja espalhado por todo o Brasil. Portanto, a questão da educação ambiental tem que ser transversal e tem que ser uma questão de política pública. A gente tem que trabalhar isso na formação das nossas crianças. Aí isso tem que estar incluído na formação da nossa cidadania. Pra poder se preocupar e pra poder se engajar na construção de um país melhor, de um futuro mais sustentável, de mais qualidade de vida nas cidades. Quando a gente fala de educação ambiental, nós estamos falando do trânsito na cidade. Nós estamos falando da nossa qualidade de vida nas nossas casas e apartamentos, do ar que a gente respira. Eu sou um sujeito dos anos 60, nasci em 69. Lá naquela época, São Paulo era conhecida como a cidade da garoa. Hoje, quando garoa em São Paulo, logo depois vem o toró. São Paulo hoje é a cidade do toró e da enchente, né? Vocês conseguem ver São Paulo na cidade da garoa hoje? Isso tem a ver com a nossa qualidade de vida. Isso tem a ver com o mal que a gente vem fazendo pra cidade e pro meio ambiente. Então, tem que estar arraigado isso na nossa cidadania. E aí depende de políticas públicas, pra gente aumentar cada vez mais essa consciência e cada vez mais a educação ambiental. Ela tá incluída nos nossos currículos escolares. Tá dentro ali de maneira transversal da matemática, da geografia, da língua portuguesa, das ciências, da ética, da sociologia, da filosofia. Eu ainda estudei, lá na minha época, a ditadura militar. Tinha educação moral e cívica, OSPP. Felizmente, a gente acabou com essas excrescências. Hoje tem ética, tem filosofia, tem sociologia, né? Mas tem que estar lá. E a educação ambiental tem que ser uma dessas. Pra gente poder aumentar essa consciência e poder tentar, pelo menos, mobilizar cada vez mais crianças, mais jovens a melhorar esse nosso país. E aí E aí E aí E aí